Vou sair de casa, não pensa nem mais em mim Tanta discussão, já não quero mais te ouvir Baby, tudo bem, vou te ficar contruí Tá me doendo, mas eu vou ficar fingindo Coração, sou plático, mas não penso mais em ti Sou eu, meu teu banco, já não quero mais mentir Eu te curto bem, não tem como eu te esquecer Eu te curto bem, não tem como eu te esquecer